Olá pessoal, você sabia que nós somos impactados diariamente por mais de 20 mil emoções? E essas emoções são classificadas por positivas, negativas e neutras? Continua assistindo esse meu vídeo e se inscreva no meu canal, que lá tem informações úteis sobre temas diversos. Agora voltemos à questão das emoções. As emoções positivas, elas nos geram produtividade, autoestima elevada e vontade de fazer as coisas. As emoções negativas, elas podem nos dominar, criando desmotivação e aquele ligeiro mal estar no sentido de se fazer alguma coisa produtiva. As neutras não nos atingem de jeito nenhum. Pense nisso, pense qual tipo de emoção que mais te atinge diariamente tem jeito de mudá-las. Por isso, inscreva-se no meu canal. Um grande abraço, Wilson Cirilo. E aí E aí E aí E aí E aí